Se mostrando bastante ativo durante o mês de janeiro para realizar contratações, o Fortaleza tem agido bastante no mercado para ter em seu elenco, jogadores que possam elevar o nível da equipe, e fazer com que ela brigue por coisas mais importantes na temporada atual. Visando a melhora do seu sistema defensivo após a subida para a primeira divisão, a diretoria do Leão fez uma filtragem no mercado sul-americano, e se aproximou de um acordo para a transferência de um zagueiro argentino para a disputa da temporada no time carioca. Segundo informações divulgadas pelo portal News Almirante, a diretoria do Fortaleza encaminhou em definitivo a contratação do zagueiro de 26 anos, Manuel Capasso, que atualmente defende as cores da equipe do Atlético Tucumã, da Argentina. A negociação entre os clubes tem se estendido há algumas semanas, mas entre Fortaleza e jogador já se havia um acordo, que agora está próximo de um final feliz. O portal divulgou que a negociação entre clubes pode ser concluída nesta terça-feira. Capasso é titular da equipe do Tucumã e um dos pilares defensivos da equipe argentina. Na atual temporada, o zagueiro atuou em cerca de 30 partidas com a camisa da equipe, e marcou um gol a favor do seu clube.